Vou falar em português. Sra. Presidente, Sra. Comissário Jantiloni, com o bloqueio no Conselho, o percurso que está a ser feito na OCDE é uma oportunidade de resposta a nível global aos desafios da fiscalidade, nomeadamente na área digital. No que cabe à distribuição dos direitos de tributação, o que vier a ser acordado vai mudar os princípios tributários na economia global. A discussão está a avançar na boa direção, embora lentamente. Quanto à tributação mínima global, a proposta de uma taxa mínima de tributação ao nível de cada jurisdição, nomeadamente para o digital, é bem-vinda. Entretanto, espera-se que o Conselho avance nas propostas sob matéria coletável das empresas. Mas a Comissão e os Estados-membros têm que assegurar que as negociações destes dois pilares são feitas em conjunto. Finalmente, esperamos que seja alcançado um acordo ainda durante o próximo ano, pelo menos na presidencia alemã do Conselho, este acordo será fundamental para assegurar a maior equidade fiscal e justiça social na Europa e no mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em termos de votação, temos dois votos. Como o primeiro voto, o Presidente Tudor Cihodaru, o tempo de apresentação é de um minuto. Obrigada, Sr. Presidente.